Fala minha rapaziada, Everson Arão, como é que você está? Um prazer te ter aqui no vídeo, eu vou te mostrar agora como que funciona a nossa forma de trabalho Basicamente, a gente trabalha o seguinte, o primeiro pilar é a confiança Você confia no nosso trabalho, já pegou referência, está indo em algum dos nossos grupos Já deu uma olhada lá em todas as centenas de vídeos que tem no YouTube Já seguiu aqui no nosso Instagram, beleza, salva meu contato e vai vendo o nosso status Para você ter a confiança, o primeiro pilar é a confiança, nada é feito sem confiança, você precisa confiar Segundo passo, você participa dos nossos grupos, agora você vai receber o catálogo Que eu vou estar disponibilizando para você, eu ou minha esposa Gabriela E você vai estar escolhendo as peças lá O catálogo não tem valores lá, é só para simular, é para você poder montar o pedido Você vai montar o pedido peça por peça lá no nosso catálogo, jogando no carrinho Quanto mais peças você joga no carrinho, mais desconto progressivo você vai ter em cada produto Em cada roupa, em cada camisa, em cada bermuda Por exemplo, você levou 29 camisas, adicionou uma calça jeans Aquela calça jeans vai sair no valor de como você estivesse levando 30 calça jeans Porque está somando com 29 camisas Ah, Everson, como é que eu faço o orçamento? Agora você fez o pedido, vai me mandar o código do pedido no privado E aí eu vou calcular e vou também calcular o frete de acordo com a quantidade Pix confirmado, pedido retirado E aí eu faço uma chamada de vídeo Faço uma chamada de vídeo com você após a confirmação e cai para dentro Expedição dos Correios e é isso